Há alguns anos eu disse que os homens não choram, filho Porque o pai vem do sítio onde os homens adoram os trilhos Eu dizia que o mundo não nos entendia, mas a gente é que não entendia O mundo onde a gente vivia, porque nós somos o mundo O mundo nos possa parte, como? Se a gente faz parte do mundo, a gente faz arte do fundo Filho, a vida é má, mas é na boa Quando eu disse que os homens não choram, eu quis dizer que os homens não choram à toa Eu fui humilhado, fui humilhado, nas quadras espancado E ainda assim não sou coitado, coitado é quem é abortado Coitado é quem é condenado, encarcerado Por coisas que não vejo, a gente faz muito dinheiro para querer pena Escravos não vivem como reis Não, eu não quero que sintas que se chorar és fraco Mas eu quero que entendas que chorar não muda os atos Jurar não paga contas Jurar não muda nada Mas se está a desviar a alma, chora sozinho em casa Eu não sei, eu não sei Eu ainda não sei chorar Eu ainda não sei chorar Eu tentei Eu tentei Mas ainda não sei chorar Mas ainda não sei chorar Muita coisa mudou Desta última carta que eu te escrevi No trabalho o pai ganhou Mas na vida pessoal perdi Ganhei mais de 30 prémios Hoje até me chamam de gênio Mas perdi amigos que parecia que eu conhecia Milênios Ganhamos dinheiro, mas nos roubaram Perdemos O tio Masta perdeu a mãe Ele nunca mais vai ser o mesmo Cancelamos alguns contratos Mas continuamos no mesmo caminho Fizemos o filho das ruas dois Nossa primeira venda sozinhos Sem patrocínios Só com a força de Jesus Com o nosso dinheiro Mesmo que eu pago os teus tênis Pago a água e a luz Eu ainda não sei jurar Eu ainda não sei jurar Eu ainda não sei jurar Eu tentei Eu tentei Eu não sei jurar Mas ainda não sei jurar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Homens não choram Homens não choram Legenda por Sônia Ruberti